eu vou mostrar para vocês aqui o melhor aplicativo para baixar papel de parede tela cheia e toques para o seu celular vários tipos diferentes esse aplicativo aqui ó Zedish a interrupção aqui ó o pé de parede o vídeo de papel de parede toques som de notificação e vai para pé de parede o mar está diferente e depois aqui ó ó e e aí 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 a categoria e a categoria e aí e aí a natureza é aí a paper do mercado e baixar e aí 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 é só pra só fazer aqui os três pontos e aí 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 aí e aí o papel de parede que se movimenta é um tipo de animação apagando de novo fecha clique em cima ele se movimenta pode assistir o vídeo e baixar super massa tenta baixar toques para o seu celular que foi isso não 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 mais e aí o que é o que ele tá no papel de parede você coloca ele vem aqui ó no papel de parede o inicial e aplica o tema não sei sei lá e aí e aí e já vai tá aqui nesse celular e aí e aí fechando toda a tela e aí achar os toques também e aí e aí e aí e aí e aí e aí todos os toques e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí